E, Mauro César Pereira, eu fiquei sabendo que cedeu uma notícia exclusiva aí de Flamengo, né, por parte do presidente Rodolfo Landim, que te mandou uma resposta, você que sempre tenta ali uma resposta do Rodolfo Landim, e ele bancou, né, porque tava tendo boato de que ia trocar, poderia chegar um novo diretor de futebol, e ele te deu a resposta exclusiva, né, Mauro? É, ontem cresceram aí os rumores de que o Marcos Braz poderia sair, que iriam contratar um novo diretor executivo, e ele disse que não, que nem tá pensando nisso, né, então repeliu aí qualquer possibilidade de mudança, né, não significa que isso não possa acontecer mais adiante, né, talvez pro ano que vem, enfim, mas pelo jeito, por enquanto, não vai mudar nada, não vai mudar nada, eu acho mais fácil ele mudar de ideia com relação ao técnico, e dependendo do resultado de sábado no jogo Botafogo e Flamengo, ele abrir mão do São Paulo, do que ele fazer uma mudança estrutural no departamento de futebol. Pela questão política também, o Marcos Braz tem um cargo que é um cargo político, é um dirigente estatutário, não é um profissional contratado, e daqui a um ano e pouco tem uma eleição. Então, acho que tem esse contexto que não pode ser ignorado, né, não tô aqui justificando nada, só tô tentando traduzir o momento, mas ele negou veementemente, falou, nem se pensou nisso, foi a resposta dele, ou seja, pelo jeito não vai mudar nada na estrutura do departamento de futebol do Flamengo, que precisa de mudança e sim, não sei se no meio do ano, no meio da temporada vai resolver, até porque eu acho que, eu falo sempre isso, não adianta tirar o Marcos Braz e colocar o Braz Marcos, o magrinho, né, o cara com o nome dele invertido e mágo, ele é gordinho, o cara é um magrinho, não adianta nada, se for o mesmo cara, um dirigente que é o cara que tem uma profissão, um é vereador, o outro pode ser empresário, o outro pode ser médico, pode ser jornalista, não importa a profissão, mas tá ali, mas não adianta, você tem que ter um cara de frente, um diretor executivo com um V.S. técnico capaz de discutir aspectos do jogo com a comissão técnica, que é um profissional que no Brasil desconheço que exista. Todos os diretores executivos que a gente vê nos grandes clubes são caras de mercado, pra contratar jogador. Eu tô falando de um cara que faça esse trabalho com mais amplitude, ou seja, alguém que, por exemplo, aquela coisa, o técnico chega e fala, eu quero contratar fulano de tal. Mas por que você quer contratar? Por tal, tal, tal característica, assim, assim, assim. Ah, certo, mas nós temos aqui três jogadores que fazem isso. Por que você quer contratar esse cara? Não, porque tem isso, sabe, o técnico tem que ter alguém que conversa com ele, que convença. Agora mesmo, o São Paulo queria o Alan de qualquer maneira, né? Queria o Alan, queria o Alan, o Flamengo foi lá e fez um esforço danado, o Atlético fez jogo duro pra vender, vendeu. Não foi barato. Aí ele escala o Thiago Maia. E tá numa temporada muito fraca. Vai entender. Não queria tanto com esse cara, por que que joga o outro? Não foi uma vez só, não, já é mais de uma partida, é estranho. Agora, alguém ali tem esse perfil pra discutir essas coisas com o técnico? Eu acho que não. Então, assim, uma mudança tem que ser uma mudança mais profunda e alguém com capacidade pra passar um pente fino no departamento e identificar todos os pontos que precisam de mudança pra que as coisas melhorem. Talvez, né, se o Marcos Braz permaneça, ele que é vice de futebol e que é político, é um cargo político nitidamente, porque o Landim diz que não vai tirar ele enquanto ele não, enquanto ele estiver no mandato, ele não vai sair. Mas que troque o Bruno Spindle. Pode ser também. E traz um especialista maior em futebol pra direção de futebol. A questão, assim, o Marcos Braz tem um desgaste muito grande, né? Eu acho que esse é o ponto. Ele tá bem desgastado porque ele é o cara que tá à frente do futebol, as coisas vão mal. Então, troca de técnico, contratações e tal. Então, tem um desgaste muito grande. Eu acho que é difícil que a torcida volte a vê-lo com bons olhos, como já viu, por exemplo, 2019 e 2020 ali, que o Flamengo foi campeão, ele foi muito elogiado e tudo mais. Outro assunto que também ganhou muito destaque essa semana, que ressuscitaram esse assunto, foi o problema dele com o Gabigol, né? Foi no começo de julho, já tem dois meses a fazer. É, mas teve o Gabigol curtindo também, declarações questionando ele, o Spindle e o Landim, né? É, essa é uma outra questão. Mas, assim, ontem voltou a história porque os dois não se falam desde então. Também recebi essa informação há alguns dias de que, desde aquela discussão, o Gabigol e o Marcos Braz não se falam, quase não se falam. O que também, eu acho que, pra mim, eu acho que é pouco relevante. O Gabigol não tem que tomar café com o Marcos Braz nem ser amigo dele. Tem que ir lá jogar. O Marcos Braz tem que ser o chefe do departamento, né? O vice-futebol no que tá à frente. Então, a madura profissional, ele que tem que tomar as decisões. E no episódio em questão, aí, ontem, acho que foi a SPN que reproduziu no seu site lá um diálogo, meio bizarro, que aí tem um erro do dirigente, né? Que ele teria reclamado do gramado, o jogador, e aí a resposta do Braz teria sido Ah, que é gramado bom, vou jogar na Premier League. Não, não tem que fazer isso. O Flamengo tem que oferecer um gramado bom pros seus jogadores. Não é o Marcos Braz que cuida do campo, é verdade. Mas ele representa o clube que tem que se preocupar com isso. Essa resposta não tem cabimento, né? Ah, que é gramado bom, vai... É como se, sei lá, o cara é motorista de ônibus. O ônibus tá ruim, ah, você quer pegar um ônibus bom, com freio, com segurança, estabilidade, vai pra empresa tal. Não, a empresa tem que dar o profissional condições de trabalhar. O campo é o ambiente de trabalho do atleta. Mas isso acontece também por conta de uma reação também do Gabriel, também equivocada. Que ele, segundo se comentou à época, teria reclamado com veemência, aí tudo bem, o cara tá pé da vida, pô, você queime, machuquei, você gramado é uma porcareia e tal. Eu acho que até é normal o rompante do cara. A indignação por se machucar na visão dele por conta do mau estado do piso. Mas ele queria ir embora, foi o que se comentou à época. Ele queria ir embora. E aí o médico fala pra ele, não, você não pode ir embora, tem um exame de doping que vai ter um sorteio. Se você for sorteado e você não estiver no estádio, olha o problema. Caracteriza doping, porque você não recolheu material, então os caras vão, então tá dopado. Aí você vai ter que recorrer, pode ficar um tempão sem jogar, você tem que ficar aí. E além disso, o jogador que sai machucado ou substituído tem, na minha visão, a obrigação de permanecer ao lado dos colegas, acompanhando o jogo. Se ele estiver machucado e não puder ficar no banco lá, tiver que fazer um tratamento com alguém da equipe lá, da equipe médica e tudo mais, que ele fica no vestiário, com a televisão ali e tal, vendo o jogo, mas tá no estádio. Tô fazendo tratamento, aqui é mais adequado, não tem problema nenhum. Tem que botar o cara no gelo, enfim. Mas o ideal é que o cara fique até o final. Os caras estão jogando, você vai embora? Né? Não tem sentido. E aí o Marcos Braz teria feito essa intervenção. Não, você não pode ir embora e eles discutiram. Então acho que aí os dois estão errados. O jogador não pode querer ir embora no meio do jogo, tá errado. E o dirigente não pode falar pra ele que se ele quiser gramado bom, que vai jogar na Premier League. Aí, ah, o que você fez na Europa, bate-boca e tudo. Acho que isso mostra, assim, o desmando, né? O jogador não respeita a hierarquia, grande demais. O dirigente não sabe também como se posicionar, porque não é assim que tem que se posicionar. Era muito simples. Gabriel, você é funcionário do Flamengo, você se machucou. O problema do gramado, a gente pode levar isso adiante, evidentemente. Você tem até dose de razão se você, de fato, se machucou com o gramado. Mas sua obrigação é ficar aí, fazendo tratamento imediatamente com o médico, com a equipe médica e esperar o final do jogo. Acompanhar o final do jogo. Seus colegas estão lá jogando ainda. Estavam voltando pro segundo tempo. Isso foi no intervalo. Os jogadores já estariam retornando quando houve essa discussão. Mas, sinceramente, eu acho que isso é muito mais importante do que a discussão dos dois, ou quem tem razão, eu acho que nenhum dos dois tem razão, é como isso ilustra o desmando no departamento de futebol. Que é o desmando. Isso é uma coisa que é bem solta demais. Solta demais. Agora, pra um cara chegar e pôr a ordem na casa, tem que ter respaldo. Aí eu vou lembrar que o Paulo Souza chegou com essa missão. De mudar tudo. Não teve respaldo. Por que o São Paulo e o Mal não devem ter chegado com esse respaldo? Então, vamos lá. O Paulo Souza, por que ele bateu em frente daquela maneira com o Diego Alves, que eu acho até que ele faltou de habilidade pra aquilo? Porque ele achou que ele tinha tamanho pra isso. Aí teve uma reunião dos dirigentes, do técnico, e foram cinco jogadores. Quatro, além do jogador com o qual ele discutiu. Que estranho, né? Quer dizer, olha... Eu falo que é uma panela. É uma comissão, né? É uma comissão. Então, assim, o cara trabalha numa empresa. Aí ele tem uma discussão. Mas o gerente discutiu com o funcionário que é subalterno a ele. Tiveram uma discussão. Aí vai lá pro diretor. Vamos conversar com o diretor, né? O diretor chama na sala, que tal. Gerente, funcionário. Eu sou o diretor. O que é que aconteceu? Vamos resolver aqui. Aí o funcionário chega com mais quatro. Isso não existe. Quatro colegas pra ajudá-lo a defendê-lo. Pra quê? Pra ferrar o gerente? Esse o objetivo? Pergunto eu. Porque aí virou um embate. Ou alguém acha que os jogadores foram pra apoiar o Paulo Souza. Não tem sentido. Evidente que não. Então, ele já mostra que desde então era uma grande zona. E o São Paoli já se livrou de alguns jogadores. Ele teve respaldo no primeiro momento lá, com a questão lá do Marinho e tudo mais. Mas depois se perdeu por completo também, né? Especialmente pelo mau relacionamento com os jogadores. O episódio do Pedro, ele foi extremamente infeliz. Primeiro porque ele postou no dia seguinte, na sua conta no Instagram, um texto meio que colocando o agressor e o agredido. O Pablo Fernandes, seu ex-companheiro, preparador físico, e o Pedro, jogador do Flamengo, que foi agredido quase que no mesmo patamar ali, né? Temos que ajudar os dois. Não foi? Não é isso. Ali já foi um tremendo gol contra. E depois, pela demora, deviam ser semanas pra conversar com o atleta quando ele voltou. E era necessário. Até porque o Pedro também publica na rede social aquela coisa de pressão psicológica, covardia psicológica, algo assim. Então já era pra ter conversado antes. Então o São Paulo também cometeu muitos erros. Então assim, esse que o pessoal falar, profissionalizar o departamento. O cara que chegar, ele tem que ter tamanho pra peitar qualquer um, gente. Contra todo o, sei lá, o João da Silva do Santos, vai lá de Portugal, o cara, o melhor gestor esportivo que tem na Europa. O cara chega no Flamengo pra tomar conta. Aí o Gabigol chega no investiário e fala que vai embora, que você machucou no gramado. O que esse cara faz? Faz um cafuné? Ou vai pra cima do Gabriel? Alguém vai bancar? Esse cara? Senão ele vai espirrar também. Vai mudar nunca? Aí na dividida, a direção fica com o jogador. Exato. E o treinador contratado pra isso que você falou, vai pra terapia. Ele fala, poxa, mas faz uma semana que vocês falaram que eu podia resolver a coisa aqui. Ah, o grande problema do Flamengo é a falta de gestão. É a falta de pulso da diretoria do Flamengo. E aí tem uma outra situação, Mauro, que você falou do Marcos Braz e Gabigol, ela se acentuou com certeza nessa curtida do Gabigol. Porque isso eu até falei com pessoas de dentro do Flamengo, como que isso caiu. É lógico que o Marcos Braz e o Landim não gostaram do Gabigol curtir, porque tinha um negócio. Vai, organizadas, confirmam, protestam no aniversário do Gabigol. Aí, algum torcedor comentou em cima. Ah, protestar na festa do Gabigol, ok. Protestar contra Spindle, Braz e Landim, nada, beleza. E o Gabigol curtiu. Ou seja, ele deixa claro. Por que ninguém protege contra o diretor e ninguém quer proteger contra mim? Mas por que faz isso? O jogador se sente maior do que qualquer um lá dentro. Não tem ninguém com coragem para falar. Cara, primeira coisa. Aí tem uma outra coisa também. Parte da torcida, ela reverenciou o jogador de uma maneira que parece que o jogador faz um favor ao clube. Gabriel não faz favor nenhum para o Flamengo. Ele está na história do clube, ele deu várias alegrias à torcida. Agora, ele é funcionário do Flamengo, ele recebe um alto salário. Ele tem obrigações para com o clube e o que ele faz é o trabalho dele. É o trabalho dele. Então, ele tem que cumprir também as regras que existem ali dentro. E não é verdade que a torcida não proteste contra Braz, Landim e Spindle. Especialmente Braz e Landim. Protesta há muito tempo, há mais de um ano. Eles são xingados no Maracanã, todo jogo praticamente. Você já ouviu, já ouvi. Sim. Levam faixa. Tem torcida organizada que leva a faixa lá e coloca lá. Estamos aqui pelo manto, não por vocês, não sei o que. Diretoria incompetente. Todo jogo. Todo jogo. Não só avulsos, como torcedores organizados. Há protestos regulares contra a diretoria. Especialmente Rodolfo Landim e Marcos Braz. Então, quando alguém diz, ah, protesta contra... Eu acho ridículo ele protestar na festa do Gabriel. Quer protestar contra o jogador pela atuação? Vai a ele no campo lá. Uh, jogou nada, vai embora. Direito do cara que comprou o ingresso. Na festa não tinha que ninguém ir lá. Aqueles caras são os panacas. Tinha nada que fazer aqui. Se tinham razão, perderam nesse embate. Mas era esperado. Sim. E foram o quê? Uns 20, 30 caras ali para tentar aparecer, sei lá, para o que é aquilo. Mas protestos acontecem contra os dirigentes. Sim, já teve na porta do CT protesto. Então, vendem uma narrativa. É a mesma coisa. De vez em quando, você está criticando o jogador com o jogador mal, mas não critica o dirigente. Porra, a gente critica a gente todo dia aqui. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Então, como é que é isso? Quer dizer, o maluco pega, faz um recorte do que lhe convém para dizer que o jornalista nunca critica. A gente critica sim. A gente critica sempre aqui. O que eu faço a ressalva é, não pensem que a cura desse mal é tirar apenas o Marcos Braz. É algo maior. Eu estou tentando ser bem didático aqui. Tira o Marcos Braz, bota um outro cara, não resolve nada. Bota um profissional. Um cara bom, ele vai conseguir mexer nesse vespeiro e mudar isso tudo? Porque eles permitiram chegar a esse ponto. Chegasse a esse ponto. Esse que é o detalhe. Então, tem jogador que fica grande demais. E aí, você vê. O Gabigol fez uma coisa nesse último jogo. Aurora, eu só vou para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Ele fez um gesto agora nesse último jogo que se tivesse ali comando, alguém já teria chamado ele para conversar. De mostrar o... Ele sai do campo, aí tem uma divisão. Alguns torcedores vai e outros aplaudem, né? Ele jogou mal. Jogo do Internacional, né? Zero a zero. Ele está saindo e vai entrar o Pedro. Aí, ele vai e retribui aplausos. Até aí, tudo bem. Vocês que estão me aplaudindo, eu aplaudo. Estão vaiando também, tudo bem. Do jogo, vão embora. Aí, quando ele chega mais perto da torcida, ele começa a apontar o patch de campeão. Vai cá. Quando ele faz isso para a torcida, como fez o Atlético Paranaense, eu acho que, ok. A torcida adversária está xingando o cara, provocando o cara. Ele retribui a provocação. Está aqui. Eu fui campeão em cima de vocês. Mostra a tatuagem na coxa, né? Taça Libertadores. Eu ganhei em cima de vocês. Eu fiz o gol do título. Um abraço. Aí, é uma troca de farpas. Entra a torcida rival. Agora, quando a torcida do seu time está insatisfeita com o seu comportamento em campo, sua atuação, a melhor coisa é fazer... E estava vaiando. Não estava nem xingando, jogando nada nele. É um direito... O cara tem que saber conviver com isso. É jogador, vai ser só aplaudido. E está mal mesmo. Está na pior fase dele no clube. Aí, ele vai e mostra o patch de campeão como se... Aqui, eu... Não, espera aí. Você é pago para isso, cara. E outra coisa, é... O torcedor que está reagindo dessa maneira, ele está mandando o seguinte recado. Nós não estamos satisfeitos. O que ganhamos no ano passado não é o bastante. A gente quer ganhar mais. E para isso, nós temos um time caro, com jogadores caros como você. Então, não tem que mostrar patch para ninguém. Eu acho que isso aí é... O cara se achar maior que a torcida, maior que tudo. Agora, a culpa não é do Gabriel. A culpa é de quem permite. A culpa é do Landinha, do Marcos Braz. É de todos que permitem que a coisa chegue a esse ponto. Ô, Mauro, eu tenho uma outra observação para fazer em cima disso que você está falando. A culpa maior, quero dizer. Porque já falaram, inclusive meu nome, o seu, também eu estou cagando. Porque eu falo o que eu penso, eu sei que você também, todo mundo que está aqui. Ah, quando questiona a festa do Gabigol, estão incentivando a violência. Ninguém está incentivando a violência. Só faltava a gente não poder criticar a festa do Gabigol. Para mim, o Gabigol mostrar para a torcida quando está sendo vaiado, incentiva muito mais a violência do que a imprensa. Mas aí ninguém fala, porque as pessoas têm medo de falar. Quando o Gabigol sai vaiado e faz assim para a torcida, olha aqui o que eu conquistei, ó. Cala a boca, ele está deixando claro. Cala a boca, eu posso, não sei o quê. Ele incentiva muito mais a violência do que quem questiona a festa do Gabigol. Sabe por que ele conquistou esses títulos? Porque ele joga num clube que tem muita torcida, arrecada muito dinheiro, paga ele muito bem e contrata para jogar junto com ele vários jogadores de um nível acima da média do futebol brasileiro. E esse clube consegue fazer isso tudo, né? Contratar esses jogadores, pagar bem a ele e aos demais. Sabe por quê? Porque tem esse cara para quem ele está mostrando o pet de campeão. Se ele jogasse num clube pequeno, sem torcida, tivesse ninguém ali, né? Não teria esses jogadores ao seu redor para ajudá-lo a ganhar o título. Porque ele não ganha sozinho, evidentemente. Mas, repito, eu acho que ele está errado, mas a culpa maior para mim é de quem comanda. Porque permite que chegue a esse ponto. Permitiram que chegasse a esse ponto. E isso eu acho que reflexo de muita brodagem, sabe? O jogador não... Muitas vezes o jogador acha que o dirigente é um amigo, não tem que ser amigo, cara. O dirigente tem que ser amigo do jogador, tem que estar com distância e com respeito. Respeito profissional, respeito pessoal. Mas com uma hierarquia. Tem uma hierarquia. A hierarquia é o clube. Isso, você vê. É por isso que a gente comentou também aqui o caso do Arrascaeta. O cara foi eliminado da Copa Libertadores. Aí, duas semanas depois, o cara vai no programa para dançar e cantar. Tem clima para isso? Quer dizer, eu fico impressionado. Como é que esses caras têm assessoria ainda, né? Eu vou te cortar de novo para a gente voltar aí para a Rádio Jovem Pan. Ah, no cão. Um segundo. De volta, de volta à Rádio Jovem Pan. O Mauro ainda falando sobre essa situação aí do Flamengo. E já, já a gente vai falar do São Paulo, hein? Que vai enfrentar a LDU hoje para buscar a classificação para a semifinal da Sul-Americana, Mauro. Você falou de São Paulo. Imagina assim, o São Paulo está perdendo para a LDU, né? Sim, dois a um. O São Paulo tem que virar o jogo hoje. Imagina que o São Paulo hoje perde para a LDU. Toma um coco dentro de casa e é eliminado da Sul-Americana. Você acha que o Caleri vai aparecer daqui a uma semana num programa dançando, bailando lá e cantando? Eu acho que não, né? Não vai. Eu acho que não. Porque nem tem que ir. O cara vai falar, cara, a torcida está na bronca. Estamos numa final, perdemos um jogo, fomos eliminados. E é a Sul-Americana, hein? Imagina se fossem libertadores. Essa falta de noção, ela só reflete o ambiente. É um ambiente de desmando mesmo, né? De desmando. E aí a responsabilidade maior é do Landinho e do Marcos Braz. Isso é evidente. Isso é evidente. Isso é uma coisa muito clara.